Eu sou um grande fã de bolo simples, fubá, bolo de laranja, bolo de coco e esse daqui é um bolinho de coco cremoso, bem rapidinho de fazer, perfeito para uma ocasião de café da tarde, café da manhã. Vambora, vamos cozinhar. É o seguinte, eu já vou começar agradecendo a Insider, que está patrocinando esse vídeo. Vocês sabem o quanto é bom para a gente isso, porque permite que a gente faça conteúdos gratuitos aqui no YouTube para vocês e em outras plataformas. E eu estou usando aqui a minha Tech T-Shirt da Insider, essa camiseta cheia de tecnologia que eu uso de fato bastante no meu dia a dia. Não precisa passar, ela desamassa com a temperatura do corpo por conta da tecnologia, anti-odor e o mais legal, ela não desbota, ou seja, para você que tem o hábito, assim como eu, de usar bastante preto, sabe que é meio complicado, né? A gente compra uma camiseta preta, pô, faz 4, 5 lavagens, ela já fica toda cinza. Então essa daqui da Tech T-Shirt não desbota, tecnologia absoluta, eu sou um grande fã. Tem um cupom de 15% de desconto em todo o site da Insider e esse desconto é acumulativo, ou seja, você pode chegar a receber até 38% de desconto em todo o site da Insider. Tem um link aqui na descrição do vídeo, vai lá aproveitar e comprar um presente para o seu amigão, ou para você também. É o seguinte, não tem muito segredo aqui, a gente vai bater todos os ingredientes aqui no liquidificador. Farinha de trigo, leite de coco, açúcar. Ah, eu adoro esse tipo de receita. Se inscreve no canal, se inscreve. Você já viu na introdução aí o que essa receita é? Ela é boa demais. Aqui eu tenho coco úmido, ralado, ele já vem levemente adocicado. Eu fiz uma besteira aqui, ó, vocês vão rir comigo aqui, ó. Eu enchi isso daqui, mesmo sabendo que nem acabei, eu fui lá e fiz. Ó, vai cair. Vai cair, mas eu vou me concentrar aqui, ó. Deu. Leite, já vai tirando, vai limpando a cozinha. Eu tenho manteiga sem sal, claro, eu já derreti ela. E aí tem muita gente que substitui. Pra deixar a receita mais acessível, mais barato, faz a substituição por margarina ou óleo vegetal. E aí eu vou deixar na mão de vocês. Quer fazer com óleo, quer fazer com margarina? Sem problema nenhum. Mas eu, obviamente, prefiro, por conta do sabor e por conta de, nutricionalmente falando, da manteiga. Em seguida, a gente vai colocar cinco ovos. Vai os ovos pra dentro. Dica importante, enquanto eu vou limpando aqui, eu já deixei o forno sendo pré-aquecido ali em 180 graus. Eu gosto muito de deixar pelo menos meia hora o forno pré-aquecendo. E aí tem dois ingredientes, três ingredientes que faltam aqui. O fermento químico que a gente coloca por último. E eu vou colocar um pouquinho de extrato de baunilha. É opcional, extrato de baunilha. E eu gosto muito da mistura de queijo com coco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ralar um pouquinho de parmesão aqui. Não precisa ser muito, tá? Aproximadamente umas 30 gramas já é o suficiente. E aí, fechou, bateu. Tá desligado, peraí, deixa eu ligar isso daqui. Agora sim, só bater. Não tem necessidade nenhuma de deixar isso daqui batendo muito tempo. Misturou, depois de misturar, aí por último o fermento. E aí bate de novo. Ah, eu tô fazendo toda essa receita no liquidificador. Não tem liquidificador, mãozona mesmo, sem problema nenhum. O que eu tenho aqui? Fora untada. Farinha de trigo e manteiga. Manteiga primeiro, obviamente. A massa é bem mole mesmo. E aí, ó, pode despejar aqui. E aí vai lá pro forno. 180 graus até a gente sentir aquele perfume maravilhoso em casa. Eu já mostro pra vocês que lindo que vai ficar isso daqui. Olha só essa coisa maravilhosa. Cheirinho dos melhores. Eu gosto de comer ele mais morninho. Então eu vou esperar esfriar. E eu já mostro pra vocês que lindo que fica por dentro. Um espetáculo. Olha só. Vou cortar essa belezinha aqui, né? Cara, ele fica bem molhadinho, vocês não estão entendendo. Eu gosto de cortar quadradinhos. É isso daqui, ó. O que você vai fazer? Vai colocar um monte desses bolinhos assim, ó, no prato. Só pra vocês entenderem a textura dele. Olha só. Vocês conseguem ver? Cremoso aqui na base, ó. Ele é bem cremoso. Ó, o que que eu faço? Eu coloco tudo isso daqui na geladeira e deixo bem geladinho. Eu vou experimentar um agora. Hum. Hum. Ele é leve, úmido, doce. Na medida, é o tipo de coisa que é impossível comer uma só. Eu já vou em mais um aqui. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Hum. 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 Hum.